Uma ladeira bem puxada aqui Nós estamos vindo aqui na casa de um vizinho e aqui é a entrada da casa desse vizinho aonde a gente vai chegar lá na casa dele, ele mora bem afastado né, na entrada e aqui olha pessoal, esse tipo de passagem aqui, chama-se Mata Burro, essa passagem aí. A gente vai gravando só até lá próximo da casa, a gente não vai chegar gravando né, porque é um casal de idoso, certo? E pela uma questão de privacidade, a gente tem que ter esse certo cuidado, viu pessoal? A gente não vai chegar gravando, mostrando o casal lá. Então, nós já estamos aqui nos aproximando da casa aqui do nosso vizinho né, e aqui a gente vai finalizar o vídeo, viu pessoal? E só agradecer a todos que sempre estão aqui com a gente né, assistindo os nossos vídeos, certo? Agradecer de coração, certo? E esse trabalho vai continuar, tá pessoal? Se Deus quiser esse trabalho vai continuar. E só convidar vocês para o próximo vídeo, assim se Deus nos permitir. Tchau pessoal, um abraço! Tchau, tchau.